Olá, já estamos no ar com o governo agora. Saiu hoje o resultado do Enem 2019. Basta acessar enem.inep.gov.br. Quase 4 milhões de candidatos fizeram as provas do exame, que registrou a maior participação da história. Agora, em 2020, começa a aplicação digital do Enem em fase de teste. A ideia é economizar tempo e dinheiro. A versão em papel deixa de existir em 2026. E os professores da educação básica terão reajuste de mais de 12% no piso salarial. O governo do senhor está entregando o maior aumento real desde que foi feito o Fundeb, desde que foi feita essa metodologia de reajustar o piso do salário do professor ao Fundeb. Porque o reajuste, ele vem, presidente, da melhora que o senhor está proporcionando na economia. Como a economia está melhorando, aumentando a arrecadação, o Fundeb, que é o fundo que a gente manda para os estados e municípios bancarem a educação fundamental básica para as crianças pequenas, ele é fruto dessa melhora geral da economia. O último boletim epidemiológico do Ministério da Saúde revela que nos últimos seis meses, 38 macacos morreram por febre amarela nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina. O Ministério ainda investiga outras mil mortes suspeitas. Assim como os humanos, os animais estão suscetíveis à febre amarela, mas não transmitem a doença. A morte dos macacos serve como um alerta de que a febre amarela pode voltar a afetar os moradores das regiões sul e sudeste. Quando nós avaliamos a localidade desses eventos e comparamos com os padrões de relevo, do tipo de vegetação, de clima, altitude, a gente consegue criar um mapa sinalizando a rota de dispersão desse vírus. Além das mortes dos macacos por febre amarela, a baixa cobertura vacinal nos estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina preocupa as autoridades de saúde. Com a temporada de chuvas e a temperatura elevada, o risco de transmissão pelo mosquito aumenta. E a vacina é a única forma de prevenir. É rápido, gratuito e pode salvar vidas. E não dói. Entre janeiro e junho do ano passado, 14 pessoas morreram devido à febre amarela no Brasil. De julho de 2019 a janeiro deste ano, mais de 320 casos suspeitos em humanos foram notificados e um confirmado no estado do Pará. A vacina contra a doença é ofertada no calendário nacional de vacinação. Para 2020, o Ministério da Saúde adquiriu 71 milhões de doses, suficiente para atender o país por mais três anos. A diretora técnica do Centro de Vigilância Epidemiológica de São Paulo alerta que a doença pode matar. 10% das pessoas infectadas pelo vírus da febre amarela poderão ter um comprometimento importante do fígado, porque este é o órgão-alvo principal, e comprometendo o fígado, evoluindo com insuficiência hepática, infelizmente vir a falecer. A gente fica por aqui. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho